Olá, muito bom dia pra você. Sete horas da manhã em ponto. Estamos chegando pra te fazer companhia a partir de agora aqui na TV Cidade Verde até as oito e meia da manhã com as principais notícias desta terça-feira, dia 12 de março de 2024. Permita-me, senhoras e senhores, começar o programa de hoje mandando um beijo carinhoso especial pra minha mãe, Dona Margarete, lá em Ladário, Mato Grosso do Sul, tá completando mais um aninho de vida hoje, né mamãe? Beijo, mãe, ó. Te amo, obrigado pelo carinho, obrigado pela força, obrigado pelo empenho até hoje e pela paciência que você tem até hoje comigo, né mãe? Então, muitas felicidades, muitos anos de vida pra minha mamãe, Dona Margarete, lá em Ladário, Mato Grosso do Sul, ligada aqui no Jornal da Cidade, acompanhando o filhão sempre. Obrigado pelo carinho, mãe, te amo. Sete horas, um minuto agora, sete e um. Eu tô recebendo no meu ponto eletrônico aqui um... uma barulheira aqui. O que é isso? É um vídeo? É a história da invasão de ontem? Agora saiu, mas aquela invasão de ontem lá, a gente ia falar sobre isso. Hoje, aqui, voltou, ó, voltou. Tô ouvindo, teve fogos, né? Dispararam fogos de artifício em cima da polícia, a polícia revidou essa história toda. Enfim, é que me lembraram, já me lembraram aqui já com o ponto que vazou aqui. Ontem a gente teve um momento de tensão, o deputado Wilson Santos que tomou uma bala de borracha no braço. Uma pessoa também ficou ferida e levou uma bala de borracha no ombro. A polícia precisou agir com rigor na desocupação do Brasil 21 ontem, porque há um vídeo, inclusive, que mostra os policiais avançando pra dentro do bairro quando rojões são disparados contra os policiais. Vamos falar sobre essa história hoje, daqui a pouquinho, aqui no Jornal da Cidade. Fica ligado, são 7 horas e 2 minutos da manhã. E, ó, atenção, hein? Tem um outro assunto importante. Recebi uma mensagem de que médicos que atendem na rede pública de saúde do município podem entrar em greve a partir de amanhã. Eles estão sem receber salários desde dezembro do ano passado. É mole ou quer mais? Tem, inclusive, médico pedindo demissão do cargo, não querendo mais atender da rede pública municipal de saúde. São médicos que fazem parte de uma empresa terceirizada que atende a prefeitura. A empresa terceirizada também já emitiu uma nota dizendo que não pagou os profissionais porque não está recebendo o din-din da prefeitura. Então, se não recebe o dinheiro da prefeitura, não tem como pagar os médicos. Por outro lado, a Secretaria de Saúde do município também já posicionou dizendo que essa história deve ser resolvida essa semana. Essa semana deve aparecer uma grana lá para a empresa para que possa fazer o pagamento dos médicos. Mas hoje é terça-feira, dia 12, e a cooperativa diz, e os médicos da cooperativa dizem, que se até amanhã não aparecer grana, amanhã eles entram em greve para os atendimentos da rede pública de saúde do município. Que história é essa, hein? A gente vai acompanhar no programa de hoje, entre outros assuntos, tem Alexandre Ferreira circulando ao vivasso pelas principais ruas da capital, tem também Bruno Pinheiro ao vivo de Brasília, trazendo a movimentação em Brasília nesta semana que está no seu segundo dia comercial, terça-feira hoje, tem a sua participação no Zap, 659-811-4039, 659-811-4039 é o Zap Zap do programa. Você pode postar, você pode comentar, você pode compartilhar, você pode ajudar a gente a fazer o programa desta terça-feira. Vai mandando sua mensagem aí, 659-811-4039 é o Zap do programa. Vai me ajudando a fazer o nosso programa de hoje aqui. Muito bem, que horas são já? São 7 horas da manhã com 4 minutos. A gente vai passear, a gente vai dar uma volta aí pelas principais cidades do Estado ao vivo. Vamos abrir a janela do Jornal da Cidade para acompanhar a sua região, as principais cidades do Estado, do Brasil e do mundo nesta manhã. Vamos lá, vamos começar? Começamos por onde? Já temos a primeira imagem para mostrar aqui. Vamos lá. Assim que tiver, você me avisa aí, pô. 7 e 4 da manhã. Cáceres, é isso? Tem Cáceres, tem tal. Tudo passando ali no monitor, eu estou vendo. Já vi Cáceres, já vi Pontes da Cerda, já vi Rondonópolis, já vi Varzha Grande. Só me fala qual será a primeira para a gente começar passeando aí, mostrando as principais cidades do Brasil e do mundo. Qual é essa aí? Essa aí é Varzha Grande, né? Mas não está aqui ainda no ar. Agora está. Olha Varzha Grande, rapaz. Essa imagem está ao vivo, gerada... Cadê a VG? Vamos lá. Tem dia que é assim, né? Tem dia que dá tudo certo. Tem dia que ao vivo as coisas não dão tão certo assim. Vamos lá. Assim que você tiver, você me avisa aí. Eu também estou sem o roteiro do jornal hoje aqui. Cadê o roteiro? Mandaram no meu zap aqui o roteiro do jornal? Vamos ver aqui. 7 horas e 5 minutos da manhã. Está acontecendo hoje? Vamos ver, não, também não mandou, não. Vamos lá, vamos lá. Essa é Cuiabá agora. Cuiabá, 7 horas e 5 minutos. Cuiabá amanhece essa terça-feira com o céu parcialmente encoberto. Muitas nuvens no céu da nossa gloriosa capital nesta manhã de terça-feira. São 7 horas e 5 minutos. De acordo com o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão de chuva para hoje, aliás, está chovendo desde domingo. Domingo choveu praticamente a tarde inteira. Choveu praticamente a noite inteira. Ontem choveu também. A temperatura está gostosa. Nesse momento, 27 graus aqui em Cuiabá. A sensação térmica agora é de 30 graus. E a umidade relativa do ar está na casa dos... Assatirou Cuiabá, já do ar? Está 87%. De acordo com o IMET, a gente tem hoje aqui em Cuiabá previsão de chuva de 45% chance de chover em Cuiabá. A mínima na capital deve ser de 24 e a máxima não deve passar dos 34 graus nesta terça-feira. Ou seja, guarda chuvinha e capinha, elementos essenciais, fundamentais, para quem vai à luta nesta manhã de terça-feira. 7, 6, 7, 6. O que mais temos aí para mostrar, galera? Vamos lá? O que mais temos para mostrar nessa de imagem ao vivo aí, para começarmos a nossa terça-feira? De Cuiabá a gente vai para Cáceres. É isso? Cáceres. Põe Cáceres na tela aí. Cáceres está amanhecendo com o céu claro. O sol deu as caras lá em Cáceres nesta manhã. Vamos ver quantos graus em Cáceres agora, de acordo com o IMET, 28 graus. Pouquíssimas nuvens no céu por este ângulo aí de Cáceres. Essa imagem está ao vivo. 50% a chance de chover nesta terça-feira em Cáceres. Mínima de 25, máxima de 35 graus. Neste momento faz 28 graus lá em Cáceres. A sensação térmica é de 32 graus. E a umidade relativa do ar está na casa dos 88%. Vamos continuar mostrando as imagens do clima a tempo. E falando de previsão do tempo, logo no comecinho do programa, para você que está acompanhando a gente. Que imagem bonita é essa aí? De onde é essa? De onde é essa imagem? Fale para mim. Pontes e Lacerda? Essa aí é Pontes e Lacerda ao vivo. Bonita a imagem lá de Pontes e Lacerda, hein? Céu está nublado. Olha que imagem bonita, rapaz. Alô, Pontes e Lacerda! Aquele abraço, bom dia aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Pessoal de Pontes e Lacerda, amanhecendo a terça-feira com 25 graus de temperatura. A sensação térmica lá hoje em Pontes e Lacerda, neste momento, é de 28%. E a umidade relativa do ar está bastante alta. 93% lá em Pontes e Lacerda. De acordo com a meteorologia, tem previsão de chuva. 45% de chance de chover em Pontes e Lacerda, nesta terça-feira. Você está me assistindo aí em Pontes? Está? Está me assistindo? Quer mandar uma foto da sua cidade, do seu bairro aí em Pontes e Lacerda, na sua rua? Um vídeo? Manda para mim, pô. 659-811-4039. 659-811-4039 é o zap zap aqui do Jornal da Cidade. O que mais? Depois dessa bonita imagem lá de Pontes e Lacerda, tem mais alguma não para a gente mostrar? Vamos lá. Rondonópolis é a próxima? Então, atenção, são 7 horas e 8 minutos e 7 e 8 da manhã. A gente está mostrando para você como está amanhecendo as principais cidades do estado nesta terça-feira. É Rondonópolis essa aí, é? Rondonópolis, 27 graus. O sol deu as caras com força lá em Rondonópolis hoje, hein? Pouquíssimas nuvens no céu também, mas o horizonte lá embaixo é que você vê um volume maior de chuvas. Neste momento lá, repito, 27 graus. Sensação térmica de 30 e umidade relativa do ar na casa dos 83% em Rondonópolis nesta terça-feira. Há previsão de chuva lá, 35% de chance de chover hoje em Rondonópolis. Mínima de 24, máxima de 36 graus no sul do estado nesta manhã de terça-feira. 7 e 9 já, 7 e 9. O que mais eu tenho para mostrar de cidade ao vivo aí? Mais alguma não? Ou vamos caminhando aqui depois de Rondonópolis? Ali eu tenho meus tão ao vivo que aqui o pessoal vai botando as imagens que vão ao ar, né? Vamos lá, mais alguma? Alta Floresta vai entrar no ar, né? Alta Floresta ao vivo? Então vamos lá saber como é que está a situação também do tempo lá em Alta Floresta nesta terça-feira. Olha lá, Alta Floresta, nuvens, é bastante nublado o céu de Alta Floresta. 25 graus faz em Alta Floresta. Olha só a previsão de chuva lá, ó. 60% chance de chover em Alta Floresta. A mínima deve ser de 23, a máxima de 32 graus. A sensação térmica lá é de 27 e a umidade relativa do ar estará casa dos 90% nesta manhã em Alta Floresta. Aliás, vocês das cidades inteiras que estão nos assistindo aqui, querem aparecer no programa? Manda pra gente, pô. 659-811-4039 é o zap zap aqui do programa. Você pode mandar a foto, o vídeo aí da sua região, da sua cidade e ajudar a gente a fazer o programa. O zap está liberado, 659-811-4039 para você mandar áudio, texto, vídeo, código morse, sinal de fumaça, o que você quiser e ajudar a gente a fazer o Jornal da Cidade nesta manhã de terça-feira. Pra onde vou agora, às 7h11 da manhã? Vão falando comigo aí que eu estou... Hoje, Jornal ao vivo é assim, eu estou sem roteiro hoje. O que eu faço agora aqui? Vamos lá. É, estou com os seis hoje aí. Estou na mão dos seis aí, vai. 7h11 da manhã. O que mais? É, o Alexandre Ferreira está me chamando, é isso? Cadê o Ferreira ao vivo aqui? Vamos lá. Alexandre Ferreira. Vamos passear aqui do lado aqui, só para mostrar os ângulos que a gente tem. Já está no ponto, Ferreira? Já? Sim ou não, galera? Hoje está difícil, né? Não está aqui? Então me digam para onde eu vou que vocês não mandaram o roteiro para mim. Ah, legal. Então vamos dar a volta aqui. Então, atenção. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, voltou ao cargo ontem. Ele ficou afastado. Todos nós sabemos que por muito pouco tempo é devido a uma decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Emanuel Pinheiro recorreu em Brasília e conseguiu voltar ao cargo. Ontem, Emanuel Pinheiro retomou o comando da Prefeitura de Cuiabá. Hoje, a Câmara Municipal de Vereadores, na semana passada, leu a instalação de uma comissão processante. Eram para ter votado na quinta-feira da semana passada, mas resolveram mandar para o jurídico da Câmara analisar toda a documentação de processo contra Emanuel Pinheiro, nesse exato momento, para que não houvesse nenhuma falha, nenhum erro, quando fossem votar a comissão processante. Muito bem. A comissão processante é do vereador Felipe Correia. É a quinta que ele apresenta. Contra Emanuel Pinheiro, já foram instaurados, já tentaram instaurar 16 comissões processantes que poderiam terminar em CPI para caçar o mandato do atual prefeito aqui da capital. Nenhuma delas passou, nenhuma delas entrou. Essa conseguiu ser lida e deve ser votada na sessão de hoje pela Câmara Municipal de Cuiabá. Qual é o procedimento daí, então? Gente, ó, vota-se a comissão processante. Ela sendo aprovada, abre-se a CPI e essa CPI vai decidir se caçam ou não o prefeito Emanuel Pinheiro nesses últimos meses do seu mandato frente à Prefeitura de Cuiabá. Isso tudo não é a toque de caixa, não, né? Não é do dia para a noite. Hoje eles votam a comissão processante, aí a comissão processante passando, eles instauram a CPI, aí é óbvio que o prefeito vai se defender. Vamos dizer aí que mais ou menos uns 60 dias para tudo isso estar resolvido? Se não me falha a memória, é isso? Ou seja, aí então os vereadores vão votar hoje, é uma data muito complicada para a Câmara porque é a primeira vez que a Câmara vai se reunir desde que o prefeito está aí na luta para instaurar essa comissão processante. Emanuel Pinheiro que tem a maioria da Câmara, que até hoje nada a Câmara aprovou contra ele, se não me falha a memória, apenas uma vez recentemente e agora essa instalação da comissão processante. Resta saber se em ano eleitoral, com eleições agora, em outubro aí, para eleger o novo prefeito e vereadores da capital, se a bancada que sempre sustentou o prefeito Emanuel Pinheiro vai continuar com ele até o fim ou se vai abandoná-lo, ou se vai realmente instalar essa CPI para investigar as contas do prefeito e aí também poder afastar o do cargo. Tudo isso a gente vai acompanhar aqui com bastante imparcialidade, com bastante isenção, porque não cabe a nós aqui do Jornal da Cidade, não cabe a nós da TV Cidade Verde, dizer quem é culpado ou não. Quem cabe aos vereadores decidirem se instalam ou se não instalam a CPI. É óbvio que a sua opinião também é muito importante para nós. Você pode mandar sua mensagem aí. O que é que você acha? Você acha que a Câmara de Vereadores de Cuiabá vai aprovar a comissão processante? Você acha que a Câmara Municipal de Cuiabá vai abrir uma CPI para investigar o prefeito Emanuel Pinheiro? Você acha que a Câmara de Cuiabá vai votar pela cassação do prefeito? É a sua opinião que interessa para nós aqui também. 65 9 81 11 40 39. 65 9 81 11 40 39. Você pode comentar, mandar sua mensagem e a sua opinião, né? Para a gente saber o que você acha, o que você pensa num ano eleitoral. Que decisão será tomada pelos vereadores aqui da nossa capital? 7 e 15 da manhã agora. Ah, eu não mostrei as nossas redes sociais hoje. Vamos mostrar aí que dá tempo de mostrar? Você já botou no ponto aí, não? Ah, hoje ele veio de azulzinho. Ele veio combinando comigo hoje. Ele não veio de amarelinho, né? Muito bem, gente. São 7 horas e 15 minutos agora. Daqui a pouco eu começo a ler o seu zap aqui. Você que está mandando, fique tranquilo. Eu já estou separando as mensagens aqui. Para ler com vocês daqui a pouquinho no programa, né? Tem uma mensagem que chegou aqui dizendo assim. Eis moradores que foram tirados da Avenida do Contorno Leste. Isso aconteceu ontem mesmo, viu, gente? Eles não foram retirados, na verdade, ontem, né? Eles foram, saíram de livre e espontânea vontade ontem. A Polícia Militar apenas acompanhou o trabalho de alguns dos moradores lá do Brasil 21. Que ontem, iniciozinho da noite, finalzinho da tarde, estavam retirando as suas coisas lá do Brasil 21. Agora, surgiu uma informação nova, repassada pelo deputado estadual Wilson Santos, de que o dono da área tem interesse em vender a área. E que há interesse também de se utilizar aí verba pública para fazer a compra da área, né? Através do governo federal e através também do governo do estado de Mato Grosso. O proprietário da área, segundo o deputado estadual Wilson Santos, se interessa em... O governo, os governos se interessam em fazer a compra da área. Gente, eu vou dar uma olhada no zap aqui primeiro. Ele mostrou ali, já que eu falei de Brasil 21. Posso olhar, Caíque, o zap? Primeiro, esse vídeo que está aí, ó. Chegou para mim aqui no 981 11 4039, tem muita gente dizendo assim, Anderson, a polícia agiu de forma truculenta. A polícia agiu sem necessidade. O Wilson Santos tomou uma bala de borracha no braço. Teve uma moradora que foi atingida por uma bala de borracha também no ombro. Mas aí, eu recebi esse vídeo aqui, que mostra o momento em que a polícia entra lá no Brasil 21 e não é recebida tão bem assim. Vamos assistir o vídeo? Ele é um vídeo curtinho, tá no zap, né? É isso, ó. 659 81 11 4039. Aperta o play aí, dá uma olhada, ó. Com áudio e tudo, vai. Ó. Vamos voltar, que ele é curtinho. A polícia está entrando, ó. Ó. Eles começam a entrar tranquilos, até certo ponto, né? Olha na frente, presta atenção lá na frente. Na altura do chão, dá uma olhada. Ó, olha lá. Ó. Os policiais são recebidos com rojão. Atiram rojão contra os policiais. E isso faz, é óbvio, com o quê? Com que os policiais se defendam, revidem com balas de borracha. Segundo o comando da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, não foi usada em momento algum munição letal nessa ação da polícia lá no Brasil 21. Somente bala de borracha. E aí, por isso, o revide. Tem um outro vídeo que está circulando aí nas redes sociais, que mostram o momento em que há esse confronto, né? E dá para ouvir bem o barulho, né? Você está vendo aí, ó. Moradores sendo carregados, moradores sendo levados, né? Para fora, é, lá da área, em função desse conflito. Ou seja, foi bastante tensa a situação e ontem o coronel que comandava as operações, que comandou as operações lá, deu uma entrevista para mim, na rádio, e ele estava dizendo assim que, olha, Anderson, a gente teve que agir não por causa do cidadão de bem e nem, tampouco, por causa de famílias de bem. Diz que havia uma meia dúzia lá no Brasil 21 incitando a confusão. Ele falou, tinha gente incitando a confusão. Tanto que essas pessoas foram retiradas daqui, cinco pessoas foram presas. Cinco pessoas foram presas, números oficiais divulgados pela Polícia Militar, que estariam incitando e que teriam tentado agredir policiais. Segundo a Polícia, alguns policiais saíram feridos porque jogaram pedras, além dos rojões, em cima da Polícia. Aí que não deu para conter o avanço da Polícia e também que a Polícia se defendesse. Porém, eu repito, o comandante, o coronel que estava lá, em entrevista para mim ontem, disse que, olha, Anderson, tinha uma meia dúzia aqui incitando, né? E essa meia dúzia, óbvio, foi presa pela Polícia. Aí você vê um morador que passou mal, muita gente passou mal ontem lá. É óbvio, momentos de tensão, momentos de nervosismo, eram rojões sendo disparados, a polícia agindo para tentar conter o avanço de alguns manifestantes que estavam um pouco mais exaltados. Mas, enfim, infelizmente foi o que aconteceu ontem lá no Brasil 21. Quando acabou essa confusão toda lá, o que acontece? Os moradores começaram a sair do local de forma pacífica ontem, no comecinho da noite, finalzinho da tarde do Brasil 21. A gente vai continuar acompanhando toda essa história, toda essa informação, assim como acompanhamos ontem, para trazer os detalhes para vocês. Tá bom? Então, 7h20 da manhã. Você está falando comigo? Então fala firme e forte, senão eu acho que você está só com o aberto. Falar do quê? Ação dos grileiros aonde? Está aqui na área. Vamos lá. Ação dos grileiros aqui. Eu tinha visto uma imagem do Ferreira ali, caiu a imagem dele. Eu não estou achando aqui, não, esse assunto. Vamos com o Alexandre Ferreira? Alexandre Ferreira está me chamando ao vivo já? Vamos lá, a prioridade é o ao vivo aqui. Cadê você, Alexandre Ferreira? Por onde anda você nesta manhã, meu amigo? Muito bom dia, bom trabalho para você. Bom, o Ferreira acho que está sem áudio lá. Ele está em uma região da cidade mostrando o trânsito nessa região. Eu não consigo identificar bem aonde é essa região aí. Vamos ver aqui se eu consigo identificar. A Fernando Correia? A Fernando Correia. Ele está lá na Fernando Correia. Assim que a gente já tiver o contato de áudio com ele, está ok já, Ferreira? Você consegue falar comigo já, daí, ao vivo? Bom dia. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Bom dia a você e a todos que nos acompanham aqui pelo Jornal da Cidade. Olha só. Já são 7 horas e 21 minutos desta manhã de terça-feira. E nós viemos aqui na Avenida Fernando Correia, Anderson, para mostrar como que o trânsito fica nesse período da manhã aqui na Fernando Correia. Vou pedir para o nosso cinegrafista dar uma virada na câmera ali para a gente poder mostrar como que está o trânsito aqui na Fernando Correia nesse horário da manhã. A gente sabe que esse horário da manhã, querendo ou não, é um começo de semana, fica encalacrado. E o que a gente pode perceber, Anderson, que principalmente na avenida do lado esquerdo, do lado que nós estamos, do lado esquerdo, de quem está vindo da região do Parque Cuiabá, Tijucal, Pedra 90 e Cochipó, o trânsito está muito encalacrado. Olha só. A gente pode perceber também que, por causa do semáforo que tem aqui, de quem está vindo de lá para cá, o trânsito fica bem parado, bem encalacrado mesmo. Muitos veículos, muitas motocicletas ficam parados por ali. Além disso, a gente pode ver também que tem um, dois, três, quatro, cinco semáforos aqui nessa região, fora um redutor de velocidade que tem ali na frente de uma escola, se eu não me engano, que é do lado de uma igreja. Ali tem um redutor de velocidade por causa da escola que fica ali. E lá para frente também, antes de chegar no viaduto de Tijucal, também tem mais um outro redutor de velocidades. Ou seja, é uma avenida que, querendo ou não, tem um fluxo de veículos grande e tem esses redutores de velocidade e semáforo para tentar conter o trânsito e para organizar o trânsito nessa região também. Do lado direito, a gente consegue ver que o trânsito não está muito parado não. Mas do lado esquerdo, o fluxo de veículos de quem está vindo de lá dessas regiões, voltando a repetir, né? Do Parque Cuiabá, do Tijucal, dessa região do Pedra 90, o fluxo de veículos está bem alto agora pela manhã. Nós estamos, Anderson, num canteiro bem no meio aqui da Fernando Corrêa. E olha só, aqui na frente do Nono Bec, o 9º Batalhão de Engenharia de Construção do Exército Brasileiro. E nós encontramos alguns probleminhas por aqui, Anderson. Nóis que a gente chegou, a gente encontrou um buraco que eu não sei o porquê nem o que esse buraco está fazendo aqui. Olha só, Anderson, o tamanho desse buraco. Eu acredito que seja um buraco feito para poder plantar alguma árvore, para poder plantar alguma palmeira. Mas, Anderson, olha só o tamanho desse buraco. Para o nosso cinegrafista tomar um pouquinho de cuidado ali, porque ele está bem oco ali onde ele está pisando, pode cair, mas não vai cair não. Olha só, olha o tamanho desse buraco, Anderson. Uma pessoa pode cair aqui dentro, uma criança, alguém pode passar por aqui, pode sofrer algum acidente mais grave. Logo ali na frente também, Anderson, eu vou ver se a gente consegue chegar um pouquinho perto, porque está do outro lado da calçada ali do Nono Bec. Ali, Anderson, tem um esgoto vazando na calçada, bem na frente do Nono Bec. Olha só, o esgoto está bem fedido. A gente passou por lá antes de entrar no Ao Vivo para poder atravessar nesse canteiro aqui e mostrar como é que estava o trânsito. Mas eu nem ia deixar passar a oportunidade de mostrar esse problema que está acontecendo ali naquela calçada. Agora o trânsito abriu, não sei se a gente vai conseguir mostrar, mas bem ali do outro lado, vou tentar ver para o nosso cinegrafista dar um zoom lá, para a gente poder tentar mostrar o esgoto que está vazando, o esgoto está borbulhando ali do outro lado. Já é uma solicitação, uma demanda que a nossa equipe vai mandar para a Águas Cuiabá para tentar resolver aquele problema ali. Por quê? Apesar de o fluxo de veículos ser bem grande aqui, Anderson, tem pedestre que anda por aqui também. Então assim, a calçada é um lugar para o pedestre, o esgoto, querendo ou não, é perigoso, é perigoso cair, é perigoso pegar uma doença. Então é uma situação muito complicada. Agora eu vou rodar algumas ruas aqui de Cuiabá e tentar ir para Varzé Grande também para mostrar como que está a movimentação de veículos nessa manhã de terça-feira, Anderson. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista virar ali para aquela outra região ali de quem está vindo do centro para cá, só para a gente ter certeza de que o fluxo está fluindo muito bem por ali e a circulação de veículos está um pouquinho, um pouco mais, como é que eu posso dizer, está um pouco menor. Os carros estão parando ali na frente daquele outro semáforo, já tem um outro semáforo aqui desse outro lado também para quem vai seguir sentido Beira Rio, quem vai seguir sentido as universidades que tem ali na região da Beira Rio. O fluxo também segue um pouquinho tranquilo. Mas o problema aqui, Anderson, eu não sei se é um problema, mas o que está mais deixando o trânsito parado aqui nessa região onde nós estamos são essas quantidades de semáforos que estão instalados aqui. Eu volto contigo aí no estúdio. Muito bem. Mas eu queria pedir uma outra imagem, porque eu estou muito preocupado, Ferreira, a situação do trânsito aí na Fernando Corrente sabe que é complicada, tem muito semáforo, esgoto vazando, mas esse buraco aí no meio do canteiro, bicho, isso aí precisa chegar à autoridade competente e urgente, cara. Olha o tamanho do buraco, pode cair uma pessoa aí dentro. E aí, como é uma área de movimento, a Fernando Corrente não tem muitos pontos de acessibilidade para o pedestre. Não tem. Não tem passarela suficiente, tem uma ou outra passarela só. Aí nessa região é uma área extremamente comercial. Olha isso aí, gente. Eu estou, sério, eu estou preocupado é com isso aí. Eu não sei a profundidade disso, mas mesmo não sendo tão fundo, olha a largura disso aí. Enfim, isso é um serviço de porco, né, bicho? Isso é um serviço de porco. O cara que fez isso aí e largou aí, pelo amor de Deus, não tem a mínima responsabilidade sobre essa causa aí. Isso eu estou chocado. Olha lá dentro do buraco. Eu não sei se na sua TV está dando para ver, eu tenho vários monitores aqui, o que está bem na minha frente é um baita de um monitor, é se eu consigo ver bem. Quantos metros mais ou menos tem de profundidade aí? Dá para ter essa noção, Ferreira? Dá. Dá sim, Anderson. Tem mais ou menos de 3 a 4 metros de profundidade esse buraco aqui. Eu até tentei entrar aí dentro para o pessoal que está em casa ter uma certa dimensão da quantidade de metros que tem esse buraco aí. Mas eu decidi não arriscar, não, eu não vou entrar, não. E uma coisa que me chamou a atenção, Anderson, por quê? Quando nós tentamos atravessar a avenida para chegar aqui nesse canteiro, Anderson, não tinha nenhuma faixa de pedestre. A única faixa de pedestre que a gente consegue ver é aquela faixa de pedestre lá na frente daquele supermercado. Mas não tem mais nenhuma outra faixa de pedestre aqui. A gente tentou atravessar, a gente esperou o semáforo fechar para a gente poder atravessar pelo meio da avenida. A gente atravessou de lá para cá. Então o semáforo parou para a gente poder atravessar, porque faixa de pedestre mesmo não tem. Aí vamos lá, aí o pedestre vem, atravessa como nós atravessamos, passa por aqui, passa uma mulher grávida, passa uma criança, aqui tem escola aqui perto, algum estudante pode passar por aqui também. Nem Deus deixar, acontece alguma tragédia, alguma eventualidade, cai aqui dentro desse buraco. E se cair, Anderson, pelo que eu estou vendo, não tem como subir, não tem onde segurar, porque assim, é um buraco profundo, não tem como alcançar aqui em cima com a mão para poder subir. Então assim, é uma situação bem complicada. Eu vou tentar falar com o pessoal da Secretaria de Obras aqui de Cuiabá para ver alguma resposta, alguma notícia para a gente poder responder isso aqui e tentar resolver esse problema. Acredito eu que seja algum buraco feito para poder colocar alguma palmeira, alguma árvore, mas assim, está muito grande esse buraco. Então acho que só isso não é não. Eu vou tentar falar com o pessoal de lá mais uma vez para tentar trazer e buscar alguma resposta aí para os nossos telespectadores. Volto contigo, Anderson. É preciso, viu, gente? É preciso que alguém pode dizer assim, pô, você está fazendo tempestade num copo d'água? Eu não estou não. Olha o tamanho desse trem aí, bicho. Então é importante que isso seja fechado ontem. Não é hoje, não. É importante que isso seja fechado ontem. Aparentemente pode ser que seja assim para alguma obra, plantar alguma palmeira, sei lá o quê, mas também não importa para o que é. Importa que o buraco está aberto lá e não deveria estar sem sinalização, sem nada, no meio da grama. Ah, pelo amor de Deus, pô. Enfim, o Ferreira vai mandar essa informação para a Secretaria de Obras e a gente espera que ontem a Secretaria de Obras tape esse buraco aí ou pelo menos coloque uma proteção para que as pessoas não passem. Mas não vai botar aquelas fitinhas não, né? Preta e amarela aí porque não resolve. Bate um vento do jeito que está chovendo e ventando aí e a fitinha vai para o espaço. Tem que fechar logo ou então botar uma grade, enfim, alguma coisa precisa ser feita aí urgentemente antes que uma tragédia aconteça. Se é que alguém já não caiu e a gente não sabe também, né? Às vezes nem está sabendo. Porque está o tanto que é o de movimento aí nessa região da cidade que fica difícil. Obrigado, Ferreira, por enquanto, pelas informações. Já, já ele volta aqui. Sete e meia da manhã. Deixa eu falar com a minha equipe aqui. Galera, se vocês me permitam botar a cara em ordem aqui, eu recebi o roteiro do programa assim, me perdoem, eu falei que não tinha recebido. Eu recebi, aliás, recebi ontem. O Alexandre Ferreira me mandou e falei que não tinha recebido. Eu recebi sim, está certinho aqui, está culpa minha, peço desculpa aí a minha equipe. Então, eu queria voltar antes de ir para a nova cidade, se prepararam aqui do vídeo da ação, do vídeo da ação dos grileiros, do Wilson Santos que levou o tiro, tem a fala dele e tudo mais, tá? Então, me perdoa aí minha equipe monstro, tá? O errado fui eu mesmo. Ó, essa ação dos grileiros que a gente vai terminar de mostrar aqui, a ação da Polícia Militar para retirar os poceiros da ocupação do Brasil 21 na região do Contorno Leste em Cuiabá, ontem, no finalzinho da tarde acabou sendo tranquila, mas no início não, foi todo esse tumulto aí. Aí a polícia precisou sim usar spray de pimenta, balas de borracha pelas equipes da Força de Segurança que estavam cumprindo uma decisão judicial. Aí os vídeos mostram toda a parte da ação, os fogos e artifícios sendo disparados, você escuta os estampidos ao fundo, você escuta o desespero das pessoas, você escuta a polícia também se defendendo com as balas de borracha, enfim, né? Essa ação foi para desocupar a área que foi grilada há mais de um ano e as imagens foram registradas pelos próprios grileiros. Segundo as informações do comando da PM, houve durante este um ano tentativas de negociação para que as pessoas saíssem do local, para que as pessoas saíssem sem precisar de uma ação da justiça. Segundo as informações, elas já sabiam que essa desocupação, mais cedo ou mais tarde, aconteceria, seria realizada, porém, como não tinham para onde ir, a maioria delas acabaram não saindo. Aí veio a ordem judicial, amigo. Aí a polícia tem que ajudar no cumprimento dela e virou tudo o que virou, eu repito o que falei há pouco aqui, a ação da polícia para se defender foi provocada por uma meia dúzia de pessoas que estavam no local incitando a violência. E, inclusive, repito a informação de antes, cinco pessoas foram presas nessa ação da polícia lá no Brasil 21. E aí, o deputado estadual Wilson Santos, do PSD, foi atingido no braço por uma bala de borracha durante a desapropriação desse terreno aí, que é uma área privada, viu, que fica lá no contorno leste. Além dele, uma assessora do deputado Valdir Barranco do PT também teria sido atingido. Os ferimentos foram leves e a gente vai mostrar agora aí. Mostra o vídeo aí, tem a fala do Wilson Santos falando que ele levou a bala de borracha? Roda aí pra gente, vamos ver. Mais ou menos. Pessoal, é o seguinte, quarta-feira eu e o Valdir vamos entrar com um projeto de lei autorizando o governador a desapropriar esta área já. Já vamos entrar quarta-feira. Queríamos convidar vocês pra irem pra assembleia. Quarta-feira, 10 da manhã na assembleia. Vamos lotar as galerias lá, nós vamos apresentar o projeto. Vamos autorizar o governador a desapropriar essa área. Vamos provar pra ele que ele tem dinheiro pra isso. Tá certo? Vamos ver se tem algum vereador também em Cuiabá que tem coragem de apresentar o mesmo projeto no município para os prefeitos apropriar. E a grande solução na minha opinião é a que o deputado Valdir Barranco tá dando junto com a deputada Rosa Neide em Brasília que é o grande projeto Minha Casa Minha Vida. Mas uma coisa é certa, nós não desistiremos de vocês. Tamo junto. Estamos indo lá no vice-governador. Olha o tiro que ele levou. Olha lá, vai mostrar o braço. Tem criança perdida, tem gente que tentou enfogar, eu tomei barra de borracha e há 4 anos fui indo com desesperado. Quebraram, eu vi quebraram. Quebraram. Você é do Estado? Do Estado. Foi tudo isso aí. É, vale lembrar, gente, que essa é uma área privada, viu? É uma área particular, não é uma área pública. É uma área particular. Aí o dono da área entrou com o processo da justiça, a justiça determinou a reintegração de posse e a polícia militar é acionada pela justiça para garantir que os oficiais de justiça que estiverem lá, as máquinas que foram para lá possam trabalhar. A justiça também cumpre ordem, né? Ou seja, o Wilson Santos levou bala de borracha no braço, graças a Deus, né, deputado? Foi só um susto, né? Foi só um arranhãozinho aí, né? E chamou os vereadores na chincha. Quer saber qual é os vereadores que têm coragem de fazer um projeto e de encampar essa luta também pelas pessoas que estão lá e que precisam de uma moradia, né? Porque tem muita gente que está lá que não precisa não, mas tem muita gente que está que precisa também. A gente vai continuar acompanhando toda essa história e trazer para você aqui. Tá bom? Sete horas e trinta e cinco minutos agora, faltando vinte e cinco minutinhos para as oito horas da manhã. Vamos mudar de assunto? Vamos? Vamos trocar um pouco de assunto aqui? Porque, ó, o Tribunal Regional o Tribunal Eleitoral do Estado publicou ontem uma resolução sobre a primeira eleição em Boa Esperança do Norte. Alô, Boa Esperança do Norte, o Caçulinha, aumentando de cento e quarenta e um para cento e quarenta e dois municípios, o nosso glorioso Estado de Mato Grosso. Boa Esperança do Norte, o mais novo município do Estado. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, a cidade vai fazer parte da quadragésima terceira zona eleitoral. que tem sede em Sorriso. Os eleitores que quiserem votar em Boa Esperança do Norte deverão alterar o seu endereço eleitoral até o dia oito de maio. Mas atenção, galera, tem regras para isso, viu? A condição, e ela é única, é que o eleitor more na cidade por pelo menos seis meses antes do pleito. Além de prefeito e vice-prefeito, a cidade vai eleger nove vereadores. Eles é que vão decidir o número de parlamentares que ocuparão a Casa de Leis na Legislatura 2025-2028. O STF, em outubro do ano passado, o território do município é desmembrado das cidades de Sorriso, 20% e Nova Obiratã, 80%. Então, um abraço ao pessoal de Boa Esperança do Norte. E eu estava conversando com alguns políticos, com o pessoal da Associação dos Municípios de Mato Grosso também, eles estão dizendo que aguardem, porque essa Boa Esperança do Norte, esse novo município, essa nova cidade, promete ser uma das mais prósperas do Estado. ouvi muita gente falando isso, diz que lá é uma cidade, é uma região próspera, por isso conseguiu a sua emancipação, e diz que vem aí e pode deixar muitas cidades matogrossenses para trás. É esperar para ver, né? Boa Esperança do Norte vai pertencer à 43ª Zona Eleitoral. 7 horas 37 minutos agora, 7h37 da manhã. Aí, K, deixa eu mostrar as nossas plataformas agora, pode ser? Estão com elas no ponto aqui, assim para o break? Já são 7h37, cara. É, voou a hora aqui, né? Enfim, para você que nos acompanha, você tem vários meios de nos assistir. Um deles é esse aqui, ó, o nosso canal no Facebook. Você pode acessar o nosso canal no Facebook e nos assistir, nos levar para onde você quiser. O Matheus Orgulho Dourado. Bom dia, sem dúvidas, o melhor programa do horário. Ê, Matheus, obrigado, cara. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Aliás, ó, um beijo no coração ao pessoal do Orgulho Dourado. Acompanhei a ação que vocês fizeram no Dia das Mulheres lá. Sensacional, hein? Eu não sei de quem foi a ideia, Matheus, mas parabéns. Muito boa a ideia. Muito boa. Obrigado pela audiência aí, tá? É, Tete Prado. Bom dia, Andercer Navarro. Deus lhe abençoe sempre. Você e sua família. Um abraço. Carumbé. O Fonseca Publicidade também está ligado na gente. O Clodô Fonseca está ligado aqui. Joelí Belém de Souza está me dando bom dia. Enfim, essa é a galera que está no chat aqui do Facebook. Você pode assistir pelo Facebook. Você pode interagir com a gente aqui no chat. Você pode interagir entre as pessoas que estão no chat também, da mesma forma, tá? Está aí o nosso sinal no Facebook. Andercer, eu não gosto de Facebook. Andercer, eu não tenho mais Facebook. Então, baixa o Facebook, pô. Ou então, baixa o nosso aplicativo no canal do YouTube. Você vai lá, se inscreve no canal, baixa no seu celular. Se não quiser baixar o aplicativo, não precisa. Entra no seu navegador, o navegador que você usa aí. Acessa o YouTube e coloca na busca lá TV Cidade Verde MT. E se inscreve no nosso canal do YouTube. Olha lá, ó. A gente já é lá uma família com mais de 84 mil e 900 pessoas no canal do YouTube. Está faltando você para a gente chegar a 85, para a gente chegar a 100 mil. Se inscreva no canal, ative as notificações, o sininho, para receber a nossa programação toda vez que a gente estiver ao vivo. E também senta o dedo no like. Curta, mas curta muito o nosso canal do YouTube para que a gente aumente esse número da família que nos acompanha aqui, tá bom? E aí você pipoca esse link aí pelos quatro cantos do planeta também, meu amigo. Olha lá. Xereta Brasil. Bom dia, Andercer. O Wilson é esse tal de barranco? São barrancos mesmo. Esses deputados têm que ir na cidade de Poconé e investigar os garimpos que estão obstruindo os córregos que desagam no Pantanal. Xereta Brasil. Aí não vai ser preciso fazer posto artesiano no Pantanal. Edson Santos. Edson, não vou defender ninguém, mas o deputado Wilson Santos tem se posicionado na Assembleia com relação a esses garimpos ilegais. Aliás, ele é um defensor ferreiro da natureza. Ele é. Então, não estou defendendo ele, não. Nem puxando o saco do Wilson. Não é isso. É que se você acompanhar o trabalho dele da Assembleia, ele tem se posicionado veementemente com a defesa dele do meio ambiente. Negócio da pesca, negócio do garimpo, negócios das hidrelétricas do Pantanal. Ele tem colocado posicionamentos enfáticos lá em defesa do meio ambiente. Tá bom? Mas você pode se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, interagir com a gente aqui no nosso chat, interagir entre vocês e aumentar a nossa família. Anderson, eu não gosto do YouTube, não gosto do Facebook. Então, amigo, você pode acessar o nosso site tvcidadeverde.com.br. Estamos ao vivo com a nossa programação 24 horas por dia aqui. Você vem aqui, ó, clica no ao vivo, ó lá, ó, tá vendo? Ao vivo. E aí você assiste toda a nossa programação 24 horas por dia. O programa que tiver ao vivo, você assiste lá. Agora, está aqui, ó, o Jornal da Cidade, ao vivasso. Você pode assistir no seu computador, no seu tablet, no seu smartphone e nos levar pra onde você quiser. Pra sala, pra cozinha, pro banheiro, pro chuveiro, pro quarto, pro carro, pro trabalho. Enfim, vai nos carregando aí e nos levando pra te fazer companhia aonde quer que você esteja, tá bom? Tá aí, ó. São as plataformas que nós estamos presentes pra que você nos assista. Eu vou pro primeiro intervalo, primeiro break. É o único, amigo. É o único programa de televisão que a esta hora da manhã é regional, 100%, e que fica no ar só com notícia, com informação, mais de 40 minutos já no ar, sem nenhum break, que, sem nenhum intervalo comercial, há, e vai se ajeitando na poltrona. Porque aqui é o seguinte, começa com o Jornal da Cidade, aí você vai, agora vou mudar. Não, não vai, porque 8h30 da manhã, vem aí manhã com o sabor e Márcia, Carlos. Já assistiu o programa? Rapaz, é imperdível o programa da Márcia. Aliás, ô, aí, que eu queria falar com a Márcia, se possível, todo dia de manhã. Aquela luz dela, né, se for possível, né, porque às vezes ela tá no camarim, tá se arrumando ainda lá pra entrar no ar. Mas, se for possível, eu gostaria de ter a Márcia todo dia aqui no programa, bateram um papo, falando pra gente o que que vai ter na cozinha, bicho. Todo mundo sabe que eu sou comilão, né, adoro comer. O que que vai ter de receita pra você anotar aí? Hoje eu vou aprender a fazer tal coisa, hoje eu vou pegar uma receita diferente de tal coisa. O programa amanhã com o sabor da Márcia Capes está imperdível. É logo depois do Jornal da Cidade. O Jornal da Cidade acaba mais ou menos 8h25, 8h27, tem um break rapidinho de intervalo. Já vem a Márcia Capes bombando na sua manhã. Aí você acha que você vai mudar de canal, você não muda, não. Porque 10h da manhã, Everton Moreno e o Treino Aberto, o melhor programa esportivo da TV brasileira. Aqui na TV Cidade Verde, 10h da manhã com o Everton Moreno, um show de cobertura. E detalhe, hein, não é só futebol nacional, não. A gente bota o pé no Amadorzão, a gente bota o pé no campeonato do seu bairro. O Everton Moreno traz todas as informações do Treino Aberto a partir das 10h da manhã. E a gente não para por aí. Depois, o Everton Moreno, às 10h30, vem o outro Everton. O Everton Pop e o programa do Pop. Com polícia, com economia, com um show de informações para você com o Departamento de Jornalismo da TV Cidade Verde. Ou seja, Jornal da Cidade com Anderson Navarro, Manhã com o Sabor com Márcia Capes, Treino Aberto com o Everton Moreno e programa do Pop com o Everton. Pop tudo na sua manhã e comecinho da tarde só na TV Cidade Verde. Se você não tem as manhã, não inventa não. É rapidinho, o Jornal da Cidade volta já. 7 horas 47 minutos. Eita, cafezinho bom que eu estou com você toda manhã aqui no Jornal da Cidade, hein? Obrigado por você estar me recebendo na sua casa, no seu trabalho, na sua rua, no seu bairro, no seu estabelecimento comercial, na sua vida. E me permitindo tomar um cafezinho nosso de cada dia, assim, ó. Bom demais, não é? Obrigado aí pela sua audiência, obrigado pelo carinho. Obrigado por você ser espectador fiel aqui da TV Cidade Verde e acompanhar a gente todas as manhãs. Obrigado mesmo, de coração. 7 horas 47 da manhã, deixa eu quebrar um protocolo aqui, eu quero quebrar dois protocolos. O primeiro eu não mostrei, não é uma cidade do aí, que ainda é de fora. O que que tem aí? É, Belo Horizonte? E por que que você quer mostrar Belo Horizonte? Cadê BH? Cadê BH? Enche aquele telão com BH lá, vamos ver. Tá aqui no computador dele aqui, BH. Cadê? BH é Belo Horizonte. Deixa eu mostrar Belo Horizonte. Aeroporto de Belo Horizonte? Como é que é o nome desse aeroporto aí? Confins? Não. Não é, Confins? Parece que é o Mineiro. Você nem sabe que aeroporto que é esse. Alô, famílias ligadas no programa que são de Belo Horizonte, que são mineiros ou mineiras e acompanham a gente. Ou vice-versa. Obrigado pelo carinho aí, obrigado pela audiência. Essa imagem está ao vivo lá de BH. Esse é o Jornal da Cidade. O programa é ao vivasso para o planeta inteiro. Todo mundo acompanha a gente aqui na TV Cidade Verde. Belo Horizonte ao vivo agora. São 7 horas e 48 minutos, horário de Mato Grosso. Lá em BH são 8h48, lá é horário de Brasília. Tá bom? Aqui em Mato Grosso, 7h48. Vai virar para 7h49 da manhã agora, gente. Virou. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, tá bom? Como que é o nome da produtora nova? Já esqueci. Como é que é o seu nome mesmo? Ela nem está me ouvindo. Como é que é o seu nome mesmo? Esqueci. A Marina. Marina, deixa eu quebrar um protocolo aqui. Ao invés de falar de morde dengue, a gente já falou de bastante morde. Eu gostei desse assunto aqui. Vocês viram aí, não? Ontem eu falei da carne. Você lembra dessa história? Que o Lula falou que vai dar o Vale Carne de R$35,00 para você comprar 2kg de carne por mês. Lembra disso que eu falei ontem aqui? Que o presidente... Tá uma fotinha do Lula aí, ó. Ele falou que com 35 pilas dá para você comprar 2kg de carne por mês e que ele vai instituir o Vale Carne. A ideia teria vindo lá de Mato Grosso do Sul, de pecuaristas e lá, de produtores rurais e lá. E diz que o auxílio carne de 35 paus dá para comprar 2kg de carne. Isso foi o Lula. Aí, hoje, nessa onda da nossa comida de cada dia, eu estou com uma outra informação aqui sem ser essa da carne. Por quê? Uma espectadora nossa aqui mandou para a redação uma imagem que lhe causou perplexidade. Uma bandejinha de caju. De caju. Cadê a bandeja de caju? Tira o Lula agora do ar aí, vai. A picanha dele não vai vir mesmo. Vai vir 35 pilas para comprar 2kg de carne por mês. É essa bandejinha aí, Brasil. Aí, ó. Caju Paulista. Olha só, nessa bandejinha de caju, ela foi a um supermercado e estão cobrando lá 30 reais e 40 centavos em Cuiabá. O caju, a gente sabe, olha que delícia. Adoro caju, bicho. É uma fruta típica do Brasil. O caju faz parte há séculos da culinária cuiabana e matogrossense, sendo utilizado principalmente na confecção de doces. A chuva do caju, que geralmente cai em meados de setembro, marca não apenas o início do fim da seca e é vital para o desenvolvimento da fruta. Ainda bem que o meu vizinho tem um pé de caju em casa. E o cajueiro dele não dá caju só em setembro. Dá caju o ano inteiro. Fui tomar um café na casa dele no domingo à tarde e ele me deu 4 cajus de grátis. Não precisei pagar 30 paus e 40 numa bandejinha com 2 caju. Alô, Sérgio de César, o meu vizinho amado. Alô, Mônica de César, a minha vizinha amada. Me deram 4 cajus. Eu comi um ontem no café da manhã. Tem mais 3 lá em casa. Vou comer outro agora no café da manhã. 30 paus e 40 centavos estão vendendo uma bandejinha com 2 caju dentro, amigo. E você compra... Falou, pessoal, do Mercado do Porto. Quanto está o caju aí no Mercado do Porto? Doce de caju, então. Tanto com cristalizado, como é doce de caju caramelizado. É bom demais. Suco de caju. Não vem não aí, que eu sei que você está pensando onde o caju é bom. Eu sei que é na caipirinha, né? Eu sei que você está pensando nisso. A cara dele está assim. Eu sei que ele está pensando. Bom é na caipirinha. Mas, enfim... Olha aí o caju, galera. Você compra caju a quanto? Você está pagando quanto na bandeja do caju? Você vai ouvir aí ou ver vários preços. Você pode mandar no zap, que nem da card de ontem, vai. 659-811-4039 é o nosso zap zap. Ontem a card repercutiu bem. Hoje eu quero ver o caju às 7h52 da manhã. Muito bem. Agora sim a gente vai falar da Dengue, amigo. Você está se prevenindo? Você está se cuidando? Você está limpando a sua caixa d'água? Você está limpando o seu vasinho de planta? Você está mantendo as suas áreas comuns, limpas? Porque é preciso... Esse mosquitinho aí, que é todo pintadinho de branco, esse mosquitinho faz um estrago, amigo. Presta só atenção nisso. Olha, quatro mortes já foram registradas em 2024. Quatro mortes ocorridas em 2024. Estão sendo investigadas pelas autoridades sanitárias aqui do Estado, aqui de Mato Grosso, devido à suspeita de que tenham sido causadas por Dengue. A informação consta no último informe epidemiológico publicado pela Secretaria de Estado e Saúde. Dessas mortes em investigação, duas foram registradas em Várzea Grande, uma em Primavera do Leste e outra em Campo Verde. O número de mortes confirmadas pela doença chegou a cinco na semana passada. Dessas, duas foram em Campo Verde, uma em Alto Garças, uma em Confresa e uma em Cuiabá. Essas são mortes confirmadas. E outras quatro estão sendo investigadas pelas autoridades sanitárias do Estado. Vale lembrar que, recentemente, o Ministério da Saúde divulgou uma relação de Estados que estão em estado preocupante dos casos da Dengue. Mato Grosso não constava nessa lista. Mato Grosso estava fora dela, tanto que nem recebeu doses de reforço de vacina contra a doença, contra a Dengue. Esperamos que continue assim. O município de Tangará da Serra decretou o estado de emergência por causa do avanço da Dengue no município já há alguns dias. Gente, isso é um problema sério. A gente fala, entra ano, sai ano, todo ano a gente fala para as pessoas tomarem cuidado com relação a essa doença, a manter tudo limpinha. Porque ao contrário do que muitos de nós imaginam, o mosquito não gosta de água suja, não. Ele gosta de água limpinha, limpinha também. Então é importante que você limpe sempre, que você esteja trocando a água sempre dos vasos de planta, limpando as piscinas, botando o cloro nas piscinas, higienizando as áreas comuns dos condomínios onde a gente mora, que é para que a gente evite que esse mosquitinho da Dengue transmita a doença para a gente, tá? E aí, eu quero só emendar o que eu falei no começo do programa, porque eu estou falando de saúde aqui. Há uma preocupação muito grande, porque amanhã, quarta-feira, médicos que atendem pela rede pública do município ameaçam entrar em greve. Olha aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu só confirmar. Olha aqui, os médicos que atendem pela Coap, que é uma empresa terceirizada, ameaçam entrar em greve amanhã, porque os funcionários estão sem receber pagamento desde dezembro do ano passado. As informações é de que a Secretaria Municipal de Saúde está sem repassar pagamento para a Coap desde dezembro, e a Coap não paga os médicos. É mais urgente que a greve? Então vamos lá. É mais urgente que a greve. Vamos lá. Cadê o acidente? Vai. Mais urgente que a greve. Vai, Ferreira. A greve, a paralisação dos médicos amanhã, seu acidente é mais importante, me dizeram aqui. Vai lá. Põe no ar. Vamos lá, Ferreira. Bom dia, Anderson. Mais uma vez, olha só. Nós estamos aqui na Avenida do CPA. Nós recebemos a informação de que uma mulher teria sofrido um acidente de moto aqui na Avenida... Fernando Corrêa, não. Perdão. Aqui na Avenida do CPA. Olha só, o trânsito está parado aqui. O SAMU já veio aqui fazer o resgate dessa vítima. Aparentemente é uma mulher que estava naquela bis, aquela bis branca que está encostada ali. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista virar um pouquinho a câmera para mostrar a motocicleta bis que está ali. Tem uma outra mulher caída no chão também. Acredito que ela estava na garupa dessa mulher. E a mulher caiu no chão e ela ficou aparentemente machucada. O SAMU veio aqui fazer a retirada dela no local. E a CMOB também está aqui fazendo a sinalização de que um acidente de trânsito aconteceu aqui na Avenida do CPA. Mais ou menos, Anderson, em frente ao hospital Amecor. Então, assim, o trânsito de quem está vindo da região do CPA para o centro vai ficar um pouquinho parado. Então, se você está vindo do CPA para o centro, olha só, atenção aqui principalmente na frente da Amecor. Do lado direito, o trânsito está um pouquinho parado por conta desse acidente aqui envolvendo essas duas mulheres que estavam aparentemente nesta motocicleta bis aqui na Avenida do CPA. O acidente foi agora pela manhã. Acreditamos que o SAMU já atendeu essa solicitação bem rápido para poder fazer o atendimento. Agora, a segunda mulher está sendo imobilizada ali também para poder receber o atendimento do SAMU. Olha só, os técnicos do SAMU já estão ali, já estenderam a maca, já estão colocando os aparelhos nessa segunda mulher para poder fazer o transporte dela também para algum hospital que ela vai ser encaminhada. A gente consegue acompanhar nas imagens que ela já está recebendo esse atendimento e alguns populares estão ajudando ali também, ajudando a verificar como está sendo feito esse atendimento para poder ajudar essas duas mulheres envolvidas nesse acidente. Infelizmente, o acidente aconteceu agora pela manhã. Acreditamos que pela correria do trânsito que acontece por aqui, muitos veículos, muitas motocicletas também, além de ônibus, é uma faixa de ônibus onde eles estão ali fazendo o atendimento. Então, assim, é um fluxo de veículos intenso. Quem for passar por aqui agora, atenção, toma cuidado, cuidado redobrado, o trânsito está um pouquinho parado por conta desse acidente. Vamos ver aí o que vai acontecer, né, Anderson? Aparentemente também as mulheres não sofreram nenhuma lesão grave, mas acredito que por... Acreditamos que como eles vieram fazer esse atendimento, é de praxe fazer esse mesmo atendimento de transporte do SAMU para levar essas vítimas até uma unidade de saúde para receber esses atendimentos médicos mais precisos. Qualquer outra informação, eu volto contigo no estúdio, Anderson. Muito bem, gente. Você que está se dirigindo a essa região da cidade, ou você que está em casa e vai sair para aí, procura outra rota, né? A CEMOB também já está lá, acompanhando o resgate aí das duas pessoas envolvidas no acidente. Tomara Deus que seja apenas um susto, né? Que tenham levado apenas um susto. Esse é o procedimento que o SAMU realiza, como o Ferreira falou, por precaução, né? Porque a gente não sabe se teve alguma lesão na coluna que possa prejudicar o movimento das pessoas. Então, é uma precaução obrigatória que o SAMU realiza em todos os acidentes. Está aí o outro rapaz, também envolvido. Já tem uma pessoa dentro, são três pessoas, então, na verdade, né? Tem uma pessoa dentro da ambulância, uma outra sentada no chão. Aí, sei lá, tem uma dentro da ambulância, são três pessoas. Eu queria entender o que aconteceu aí. Uma está dentro da ambulância, a outra pessoa está sentada ali, sendo colocada aquele cordão, o cordão que é isso, que chama escolar cervical, né? Para que ele, se tiver algum problema também de ferimentos na região da coluna, não possa agravar. E essa terceira pessoa que está recebendo atendimento e vai ser retirada de maca, também por uma equipe do SAMU. A gente só vê uma ambulância aí agora, né? Deve estar aguardando aí outra ambulância do SAMU chegar para poder fazer o resgate. Então, atenção, você da Avenida do CPA, o trânsito está complicado nesse trecho. É lá embaixo da do CPA, quase chegando já na Avenida da Prainha, ali próximo da Mato Grosso, né? Bem lá, bem baixão dela, para quem está indo sentido centro da cidade. Aí, um pouquinho mais lá na frente, à direita, você vai pegar o Mato Grosso, e na frente, você vai entrar na Avenida da Prainha. Então, muita calma nessa hora, muita atenção, muito cuidado, o trânsito está encalacrado em função desse acidente, não adianta ter pressa, não adianta querer dar uma de apressadinho, porque ao invés de melhorar, você só vai piorar a situação. E fica aqui a nossa torcida, para que não seja nada grave, não, para que tenha sido apenas um susto. E dados oficiais, gente, da própria polícia, revelam que a maior parte dos acidentes do trânsito registrado na região metropolitana, tem motos, motociclistas envolvidos. E a maioria desses acidentes, segundo as autoridades de trânsito, são provocados por imprudência, ou dos motociclistas, ou dos motoristas que trafegam na região metropolitana. Então, é por isso que toda vez que eu falo de trânsito aqui, baseado em dados oficiais, a gente pede calma e tranquilidade para os motociclistas e motoristas. Muito bem, vamos lá, galera. Tomara que amanhã, se acontecer um acidente desse, que as imagens você está vendo, tenha médico para atender, né? Porque se não tiver médico para atender, aí vai ser um problema sério. Vai ser um problema sério. Porque os médicos estão ameaçando parar o atendimento. Porque o cara que é atendido pelo SAMU, ele é levado para o hospital municipal, certo? Ele é levado para lá. Se não tiver médico lá para atender, em função da greve, como é que vai ser? Então, eu imagino que não vai exercer essa greve, porque eu acho que a Prefeitura vai resolver essa situação até amanhã. O representante da Coap, da empresa que está sem receber o dinheiro do município desde dezembro do ano passado, disse que em 16 meses de serviço, nunca passaram tanto tempo sem receber. Segundo a Coap, vai notificar a paralisação dos serviços em caso de não recebimento. Estamos cobrando a contratante dia e noite sobre isso. Acredito que semana que vem, essa situação irá se resolver. Porém, a Secretaria Municipal de Saúde também emitiu uma nota e disse que deve resolver essa situação ainda essa semana, mas provavelmente amanhã. E que parte dos salários, ou pelo menos um mês, deva ser repassado para a Coap e repassar aos médicos. Como eu disse antes, existem médicos, eu conheço médicos que já pediram demissão, já deixaram de trabalhar porque não recebem desde dezembro do ano passado. Ou seja, amanhã, quarta-feira, a gente vai continuar acompanhando essa história sobre essa possível paralisação dos médicos que atendem pela Coap, em função da falta de pagamento. De quem é a culpa, galera? Não estamos aqui para discutir. De quem é a culpa? Se é do município, se é da Coap, enfim, estamos aqui só para dar informação e dizer que precisa pagar os caras. Desde dezembro, sem receber, a gente vai continuar acompanhando toda essa história para trazer informação para você aqui. Para onde vamos agora, às 8h30 da manhã? Para onde vamos? Vamos para o break? Vamos lá para o break, dando uma olhadinha no zap aqui. Rápido aí, que é poucas mensagens só para a gente não deixar acumular. Vamos lá, indo para o break, às 8h30 da manhã. Deixa eu ver aqui. Eu não encaminhei para você aqui. Espera aí, apresentador. Tem que mandar lá para o aí que é mensagem, rapaz. Se não, ele não consegue. Foi. Vamos ver aqui. Foi aí, ó. Olha lá. Bom dia, Anderson. Amo você. Pô, obrigado. Eu também te amo. Esse povo não tem que invadir nada de ninguém. Vão trabalhar, que chega a borracha, o Wilson só quer aparecer. Também eu não tinha nada. Trabalhei e consegui. Estão todos errados. Eu discordo um pouco de você aqui. Sabe por quê? Quando o político não aparece, é porque o cara não aparece. Quando ele aparece, é porque ele aparece, pô. Isso que eu queria entender do cidadão, né? Se não fosse ninguém lá, não foi nenhum representante lá, não foi nenhum político lá. Aí o cara vai... É só opinião, eu respeito, né? Mas a minha opinião é essa, né? Nós somos assim. Se não tivesse sido ninguém lá, a gente ia falar, pô, mas não apareceu ninguém lá para defender o povo. Aí quando vai para aparecer, pô, o cara foi lá aparecer, né? Olha lá. Sobre os buracos, não tem dinheiro, pois tem que instalar câmeras para roubar o povo. É só o que sabem fazer. Mercampada de ladrão. Você está brabo, hein? Está zangado, hein? O que é isso aí? Aí tem uma do caju aqui, uma do caju, do preço do caju. Vamos ver o que ele está falando do caju aqui com a gente. Olha lá, ó. Bom dia, tudo bem? Anderson, um vidro dose de caju custa 40 reais. O que é um vidro dose de caju de 40 reais? É caro ou é barato? Eu não sei nem o que é esse vidro dose. Manda para mim aí, o que é? O que é aí, que você sabe? Como é que é? Caxaca de caju? 40 pila? Você está por dentro, hein? Por isso que estão vendendo a 30 reais a bandejinha do caju. Quanto você está pagando, vai? 65, 9, 81, 11, 40, 39, 8 horas e 5 minutos. Não saia daí, o Jornal da Cidade volta já. 8 horas e 8 minutos. Estamos de volta com o Jornal da Cidade. Eu já quero chamar o Alexandre Ferreira ao vivo, né? Ele já, as vítimas do acidente lá já foram identificadas. O Ferreira está me chamando ao vivo. Chegou já a segunda ambulância lá, a segunda viatura do SAMU no local. A imagem já está aqui nessa tela, ó. Alô, Ferreira, vítimas identificadas, todos bem? Chegou a viatura do SAMU. Como é que está a história? Atualiza para a gente aí, por favor. Isso mesmo, Andressa. Eu pedi para a gente voltar porque é pelo seguinte. Eu quero fazer um apelo aqui para os pedestres que tentam atravessar aqui a Avenida do CPA fora da faixa, Andressa. Esse que foi o problema que aconteceu esse acidente aqui. Aconteceu o seguinte. Estão três envolvidos no acidente. A dona Rosa, a dona Joyce e o senhor Marcelo. O que aconteceu? Uma dessas mulheres tentou atravessar a Avenida do CPA. Ela é cuidadora, estava saindo de algum dos hospitais e centros de educação que tem por aqui e tentou atravessar a Avenida do CPA fora da faixa de pedestre, Andressa. Uma motorista mulher que estava em outro veículo conseguiu frear para não atropelar a mulher. Só que o motociclista que estava com a mulher na garupa não conseguiu frear e acabou atingindo essa pedestre que estava tentando atravessar a Avenida do CPA. A pedestre ficou machucada no chão. Uma outra mulher também ficou bem machucada, bem ferida. O nariz dela estava sangrando bastante, pelo que a gente pode observar aqui também. E fica aí, Andressa, o questionamento, né? E fica também a atenção para os pedestres que vão atravessar aqui a Avenida do CPA. Logo mais abaixo, Andressa, tem uma faixa de pedestre aqui próxima ao semáforo. Então, assim, vamos ter atenção, vamos ter cuidado. Eu sei que geralmente no dia a dia, na correria, nós estamos com pressa, mas olha só, vou pedir para o nosso negra, se isso está virando ali agora, para mostrar a faixa de pedestre. Logo aqui embaixo, debaixo do semáforo, tem uma faixa de pedestre ali. Então, assim, eu conversei também com um agente da CEMOB, ela me disse que esse acidente foi por causa disso, foi por causa de imprudência mesmo de pedestre, que não atravessou na faixa corretamente aqui na Avenida do CPA, que foi o que resultou nesse acidente. Felizmente, graças a Deus, ninguém morreu, ninguém está com um ferimento muito mais grave. Então, assim, estão passando bem. Agora acabou de chegar mais uma ambulância do SAMU para poder fazer o atendimento do homem e da outra mulher que ficaram aqui esperando para receber esse atendimento, para receber esse transporte até um hospital mais próximo, um hospital da preferência dos pacientes que estão ali precisando desse atendimento. A CEMOB também está ali fazendo essa sinalização, dizendo que aqui aconteceu esse acidente. Então, é para os motoristas terem um pouquinho mais de cuidado e de atenção também para quando for passar por aqui já estar sabendo que aqui teve um acidente. Volto a dizer, Anderson, atenção pedestres, atenção motoristas, vamos atravessar na faixa. A Avenida do CPA é uma avenida muito movimentada, principalmente agora pela manhã. Infelizmente, aconteceu essa fatalidade. Graças a Deus, ninguém morreu. Aconteceu o acidente, infelizmente, mas o SAMU já está aqui realizando o atendimento de primeiros socorros dessas vítimas envolvidas nesse acidente. Volto contigo no estúdio, Anderson. São essas informações que eu tenho para te passar. Bom, Ferreira, muito bom. Obrigado. E vai um alerta, gente. O que mais a gente vê, infelizmente, são pedestres atravessando fora da faixa. O que menos a gente vê são áreas, tanto na do CPA, tanto na Fernando Corrêa, tanto na das Torres, enfim, nas principais avenidas da capital, na Miguel Sutil, então, aí se fala, de áreas para os pedestres atravessarem. E aí vai um questionamento que me fizeram ontem e eu não soube responder. Até depois o Ferreira pode ver isso com a cifra. Com essas obras, o BRT, na FEB e na do CPA, como é que vai ser feita a passagem de pedestres de um lado para o outro? Porque o BRT vai passar bem no meio. Como é que o pedestre vai atravessar? Ou onde passar o BRT, não vai ter como ter acesso de um lado para o outro da avenida? Não vão dar acessibilidade aos pedestres? Passarelas não serão construídas? Como está esse projeto? Eu, sinceramente, não tinha essa resposta quando me perguntaram ontem. Mas vale, viu, Ferreira, a gente procurar a cifra para saber. Aí, nesse caso, tinha a faixa. Um pouquinho mais à frente. Mas a pessoa acha que nunca vai acontecer com ela, né? Ah, não, não vou lá na faixa, depois tenho que voltar. Ou seja, não foi na faixa, nem voltou. Vai direto para o hospital. Felizmente, segundo as primeiras informações, são ferimentos não tão graves assim nas pessoas envolvidas nesse acidente. Três pessoas envolvidas nesse acidente do trânsito na do CPA. Mas fica o questionamento, né? É sobre essa acessibilidade de pedestres. Essa é uma região que tem... Ó, tem hospitais aí. Tem clínicas médicas aí. Tem estabelecimentos comerciais. Esse trecho é onde aconteceu o acidente. Aí tem hospitais grandes aí para trás, né? Tem uma tendidade aí para trás. Ou seja, e a acessibilidade de um lado para o outro não existe muita dela, né? Então, o que fazer? Então, é outra situação que as autoridades de trânsito precisam começar a se ligar. Cuiabá está crescendo, amigo. O trânsito da nossa capital está enorme. Tem carro para encrenca no trânsito nosso de cada dia, né? E aí, muitas obras, às vezes, não acompanham como deveriam acompanhar. Obrigado, Alexandre Ferreira, pelas informações. Eu olhei a hora ali, bicho. A hora está andando, está caminhando rápido. Daqui a pouco tem Márcia Capes ao vivo. E o Manhã com sabor aqui na TV Cidade Verde. Então, antes de eu pagar o último break do programa, eu quero pegar aqui esse gancho de trânsito aí, porque teve uma estudante... Por que trânsito? Porque ela foi arrastada pelo assaltante. Uma adolescente de 12 anos, amigo. Olha que covardia, que covardia. Ela foi arrastada por um bandido que estava montado em uma motocicleta durante um assalto no bairro Azabela, em VG. Que coisa, né? As câmeras de monitoramento da região registraram a ação. De acordo com informações do boletim de ocorrência, a estudante estava num ponto de ônibus quando o criminoso passou numa moto e agarrou o aparelho celular dela. Ela não soltou o celular e acabou sendo arrastada pelo assaltante. Nas imagens, você vê que a estudante é arrastada, primeiro da calçada, depois pela rua. O criminoso se desequilibra e depois de percorrer alguns metros, bate num carro que está estacionado. Sem descer da moto, o bandido ainda pega o celular da garota, o capacete que perdeu devido ao impacto e se manda do local. Mas eu não estou falando. Moradores até tentaram correr atrás do bandido, mas não chegaram a tempo, não. A estudante ficou caída, foi socorrida com algumas escoriações, mas graças a Deus passa bem. Gente, assalto, cara, entrega. Deixa levar. A sua vida você não tem de volta. O celular a gente rala de novo, trabalha de novo e compra. Agora, a vida não tem jeito. Ela vai embora e aí os nossos entes queridos é que acabam sentindo a nossa falta. E gente ruim não vai, né? Você vê a pancada que o cara dá no carro ali, ele cata o celular, mas é cara de pau mesmo, né? Ele cata o celular e cata o capacete ainda e vai. Olha o jeito que ele vai, olha lá. Enfiou o chifre no carro ali, olha. E ainda assim, é gente ruim mesmo, né? Vazo ruim não quebra. Tem uma senhora que corre aqui no canto aqui. O que que é? Ela estava com um tijolo na mão para socar nele, né? Eu não sei se era tijolo. Ah, lá vem. É, um tijolo que vem na mão dela. O que que é que ele está na mão dela lá? Aí, aqui, aí, aí, ó. É um tijolo, cara. Ô, não chegou a tempo de dar uma tijolada no cara, bicho. Vocês viram essa, não? Volta lá para mim, rapidinho, porque eu sei que eu estou atrasado. Olha lá, olha lá, olha lá. Ela vem com um tijolo na mão, bicho. Aí, ó, aí, ó. Em slow motion, câmera lenta. Rapaz, esse assaltante, fugiu na hora certa, hein, amigo? A menina ia sentar a tijolada no C, com toda razão. André, você ia ser a favor de violência? Não. Não retribui o mal com o mal, mas vence o mal fazendo o bem. Mas que ela ia dar uma tijolada no C. Ela ia lá, ó, ó, de novo, ó. Ó, rapaz do céu, olha lá, ó. Ah, assaltante. Você se deu bem nessa, bicho. A menina catou um tijolo e ia sentar uma tijolada no C, amigo. É, o povo está com nervos, a flor da pele com razão, tá? Oito horas e dezesseis, está virando para dezessete. Vou para o último break, última pausa. Deixa eu ir com esse zap aqui. Só um, só um. Só um para não atrasar mais do que está. Porque é legal a fotinho que ele mandou. Eu mandei para você aí já, né, que tem um monte de zap aqui chegando. Ah, essa aí. Enche a tela com esse aqui, olha lá. Uma charge. Valecard do governo. Uma charge do Fred. Aí, gostei, olha lá. Governo quer criar o Valecard. Oba, será que vai ser picanha? Não. Vai ser abóbora, amigos. 8 horas e sete minutos. Começa a charge do Fred. A gente vai para o último intervalo. Até já. É ao vivo o programa da Márcia. Eu já tenho o contato com ela lá? Já está pronto a Márcia? Eu quero ver se eu consigo falar com ela. É isso. Opa. Cadê? Será que a gente não conseguiu falar com ela lá? Daqui a pouco tem manhã com sabor ao vivo. A Márcia Capes vai estar aqui. Eu queria saber o que ela vai aprontar na cozinha hoje lá, amigo. Aí, a Márcia Capes. Aí, a Márcia Capes. É coisa nossa. Bom dia. Bom dia, Márcia. Bom dia, Márcia. Bom dia, Márcia. Anderson, olha só. Hoje a gente tem uma nutricionista aqui no programa, mas ela também faz bolos maravilhosos, doces. E hoje ela trouxe um bolo divino, que é um bolo de laranja sem glúten, tá? Inclusive, Anderson, eu estou aguardando até hoje a receita da sua esposa. E vocês virão para fazer um bolo comigo, que ela me disse que tem um bolo maravilhoso de três ingredientes só. É sério isso. Eu já pedi umas cinco vezes para o senhor. Olha, estou adorando o seu programa. E me ajude aí a contar para a dona de casa que esse é um horário que eu preciso desbravar para ela saber que a gente tem um manhã com sabor, que ensina receitas e fala de coisas bacanas para as nossas amigas mulheres e para a família que está em casa. Fechou, Márcia Capes. Eu vou cobrar a minha chefa lá em casa para fazer esse bolo. E o Manhã com Sabor é maravilhoso. Um bolo sem glúten, amigo. Daqui a pouco, Márcia Capes, Manhã com Sabor, bombando nas manhãs aqui da Cidade Verde. Programa ao vivo, ao vivo. Obrigado, Márcia. Até daqui a pouquinho. A Márcia vem com uma série de novidades para você. Olha o beijo da Márcia lá. A Márcia Capes é coisa nossa e é ao vivo, amigo. Então, deixa eu fazer o jabá da casa aqui, que eu estou com pouco tempo, né? Posso fazer um jabá, né? Ó, a programação da TV Cidade Verde está toda voltada para você agora em 2024. A parte da manhã e até o começo da tarde são todos programas regionais. Toda a nossa grade é de programa regional. Não tem como mais você trocar de canal. Não tem mais como você desligar nessa hora. Começa às sete da manhã com o Jornal da Cidade ao vivo. A gente vai até às oito e meia, até às oito e vinte e cinco, mais ou menos. Aí tem o break. A Márcia Capes já vem na sequência com o Manhã com Sabor. O programa está imperdível, está saborosíssimo. Você continua com a Márcia. Aí, depois da Márcia, dez da manhã, vem o Treino Aberto com o Everton Moreno. E dez e meia da manhã, o Everton Pop com o programa do Pop, amigo. Então, você não tem por que mudar de canal. É só ficar com a gente aqui, diretaço, porque tem um amigo em cada horário para você. O que mais que eu tenho aqui? Você mandou o texto dele para mim aqui? Não, não, não. Estou sem o texto dele aqui. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui. Opa, tem que faturar, pô. Que é isso? Espera aí, espera aí. Tem que faturar. É ao vivo, galera. Não esquenta, não. Relaxa. Não fica nervoso, não. Relaxa aqui. Achei o texto aqui, hein. Estou bom aqui na tecnologia ainda. Gente, vamos falar sério. Eu quero a atenção de você que está acompanhando o programa aí, dos alunos, alunas e dos pais e filhos das escolas estaduais. As aulas estão aí, já começaram. E vocês viram quanta coisa mudou. Viram ou não viram? Pois é. E mediante, é tudo isso que nós estamos falando para você, de educação, as coisas que a gente vê, a educação que mudou, a qualidade da educação é outra, mudou uma barbaridade. Isso é fato. O kit escolar dos alunos conta com livros e apostilas iguais, os das melhores escolas particulares do país. Dá para acreditar? Óbvio que sim, né? E tem mais, hein, gente? As salas de aula estão equipadas com Smart TV, internet, notebook para os professores e Chromebooks para os alunos. É a tecnologia conectada com a educação. Tem ainda aula de robótica, curso de inglês. Os alunos com boas notas podem fazer intercâmbio na Inglaterra. Olha que bacana, olha que legal. Contamos ainda com 57 escolas reformadas, 28 novinhas e outras 43 em obras. E todas com uma estrutura de impressionar, com quadra poliesportiva, biblioteca, piscina e muito mais. Os resultados é óbvio, óbvio já estão aparecendo. Tem muito aluno sendo aprovado nas universidades públicas de Mato Grosso e mais. As escolas estaduais subiram três posições no IDEB. É o governo que trabalha e cuida do seu povo. É o governo de Mato Grosso. Com essa mensagem do governo de Mato Grosso, acabou o Jornal da Cidade. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Não vá para lugar nenhum, se ajeita na poltrona, porque vem aí manhã com sabor ao vivo com Márcia Capes. A gente se vê amanhã. Beijo, tchau. A BANDE FM, a segunda.